Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando no Facts aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Terra Firma Craft aqui na Prova de Tudo 3, onde hoje finalmente chegou, 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 quem chegou, chegou, é, chegou, quem chegou, 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 chegou o inverno, chegou o inverno, estamos no começo do inverno aqui, finalmente, não é uma coisa boa pra falar a verdade né cara, porque o inverno é frio, o inverno neva, o inverno dá medo, entendeu? E eu tô preocupado realmente, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, eu já sou um cara que tá desnutrido, eu já tô desnutrido, tô todo ferrado aqui, todo ferrado, é, tô sem comida, tô sem comida, mais ou menos né, eu consegui, eu achei uma arvorezinha de maçã, eu até colhi, olha aqui, olha que bonito, tem uma semente de maçã, quer dizer, é, caraca, esqueci o nome, sapling, sapling de maçã, ou quase isso né cara, mas estamos bem, estamos bonitos aqui, estamos começando aqui no inverno, E o que que eu preciso fazer? O inverno já começou a destruir minhas coisas já, quer ver? Olha aqui mano, olha aqui, ó, 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 ó o que o inverno faz, tá vendo? Lembra minha jute que tava plantada? Sumiu, sumiu, elas, elas, elas morrem com frio, entendeu? Que nem aqui ó, tava quase pronto isso aqui, velho, morreu, faleceu, não dá mano, morre tudo velho, morre tudo, eles morrem de frio, entendeu? Aí fica só a sementinha pra você, entendeu? Isso é ruim. E eu tava dando uma lida sobre o inverno e essas coisas, e parece que se eu fizer uma estufa, melhor, entendeu? Fazer uma estufa assim, pra plantar, fazer as plantinhas e tal, tipo assim, eu não consegui achar em nenhum lugar falando que dá certo. Dizem algumas pessoas que dá, entendeu? É, eu vi em alguns fóruns, alguns comentários do próprio canal aí, que eu vejo que vocês tão comentando muito, me ajudando bastante. Muito obrigado, é sempre bem-vindo galera, principalmente no mod que eu não tenho tanto conhecimento. Eu aprendi muito desse mod aqui, e com o tempo eu perdi muito conhecimento também, porque cara, muda muito, velho, muda muito, esse mod muda demais. Mas a ideia hoje é a seguinte, é, eu vou ver se eu pego aqui um pouco de sapling, aqui, porque a gente vai plantar isso aqui logo que acabar o inverno. Acabando o inverno vem a primavera, primavera é a época de crescer as coisas, entendeu? E é a época que eu vou tentar pegar o máximo de crop possível. Então a ideia é, a gente tentar fazer uma estufa, eu vou tentar fazer um celeiro também pras vaquinhas, e eu vou tentar melhorar minha armazenagem, tanto de semente quanto de comida. E eu quero ver se eu consigo pegar pelo menos, oh, que beleza, consegui aqui ó, pra você pegar a sapling de árvore frutífera, você vem aqui e quebra os galinhos dela aqui, tá vendo? Aí você tem a chance de pegar, peguei duas, olha lá que beleza, vou tentar pegar mais uma aqui, opa, que beleza, tá fácil, tá fácil. Vou pegar mais uma aqui, não deu certo não. Você pega os galinhos, elas vão quebrando e vão te dando frutinhas, tá ligado? Eu acredito que a sapling, ela não estraga, então eu tô tranquilo, e eu vou deixar pra plantar ela depois, tá ligado? Ah, mas não faz pra plantar no inverno, eu acho que dá também, mas é melhor plantar na primavera. Vai que morre essa desgraça, eu não tenho mais, entendeu? Vai que morre. Vamos passar o inverno na proteína, mano, proteína nas frutas que nós temos aqui, eu tenho um pouco de laranja e um pouco de limão. A gente tá conseguindo um pouco de fruta, isso é bom, porque já tá dando uma balanceada melhor na minha dieta. Vegetal, a galera falou, come tomate que é fruta! Não, cara, tomate não é fruta, galera, tomate é fruto. Fruto é diferente de fruta. E aqui no Terra Firma Craft, eles consideraram um vegetal, então não adianta nada comer tomate pra ser fruta, entendeu? Deixa eu guardar aqui, tá, eu vou pegar esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui. Pegar você. Vamos colocar pra dentro, porque você vai ser meu baldinho de sapling, entendeu? Meu baldinho de sapling. Vou colocar você aqui no chão, assim, bonitinho. Vou colocar você aqui. 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 E beleza, deixa ele aí. Eu vou guardar esses caras aqui por enquanto também. Vamos lá, selada. Deixa as saplings aí seladinhas, bonitinhas. Porque, cara, esse negócio de selar tá dando certo e eu não vou mexer no que tá dando certo, entendeu? Tá bonito. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um rolê pra cá, provavelmente, porque é a parte que eu não explorei do mapa ainda. É, pelo jeito, tem mais coisas pra eu pular pra cá e pra cá. Pra ver se a gente acha alguma coisa. Mas o foco maior agora é comida, entendeu? E nasceu uma planta aqui, velho. Nasceu uma planta aqui no meu quintal. Não gostei não, não gostei não, não gostei não. Vamos derrubar. Vamos derrubar porque meu quintal não é lugar de nascer... Cara, é, vai, vai ser. Mas calma, calma, não é assim não. Vamos derrubar. Deixa eu pegar alguma... Aproveitar pra pegar um pouco de chique aqui também, né? Porque nunca é demais chique, né, mano? Nunca é demais. A gente precisa dar uma começada, dar uma organizada no negócio aqui. Eu vou ver, galera. A ideia... A galera tá me pedindo muito de fazer live. Eu tô com uma ideia de um dos projetos que tá rolando aqui em janeiro, aqui pro meu canal. É justamente fazer live, voltar com as live stream. Então provavelmente eu vou fazer bastante live de Terra Firma Craft. Porque é uma das coisas que eu tô jogando bastante, entendeu? Outra coisa que provavelmente eu vou fazer bastante live é de Elder Scrolls Online. E também de Rainbow Six, né, mano? Porque Rainbow Six tá da hora de jogar, mano. Tá da hora de jogar Rainbow Six. Não vou mentir, não. Eu até peço desculpa pra vocês, quem tava achando ruim do vídeo de Rainbow Six de ontem, de sexta-feira. Hoje é sábado. Eu não tinha outro vídeo pra postar, tá, galera? Eu tava focado num dos projetos que tá rolando também. Fiquei na madrugada inteira lá, trabalhando no outro projeto. Até mandei algumas prints no Twitter. Me sigam no Twitter lá. Meu Twitter tá aí na descrição. No Twitter eu falo bastante da minha rotina durante o dia, dos meus projetos e tal, tal, tal. Então se você quiser ficar bem informado, fica de olho lá. E eu não consegui gravar, por isso que soltei um vídeo de Rainbow Six, galera. Não era. Esse vídeo era pra sair lá pra frente ou até como um segundo vídeo do canal, entendeu? Mas não tem problema. Não tem problema. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, eu tô aterrando aqui, tá ligado? Eu já aterrei um pouco do outro lado aqui, eu tô aterrando. Como assim aterrando? Sabe tanta terra que eu tirei daqui? Eu tô jogando um buraco aqui. Aí ele vai começando a formar a terra e você consegue tampar. Mano, aqui na boa, foi uns 10 ou 12 packs de 32 pra tampar isso aqui, mas foi, entendeu? Que nem aqui, isso aqui é um buraco, tá vendo? Isso aqui a gente tem que aterrar depois, porque isso aqui é perigoso pra caramba, velho. Porque você tá andando aqui, pô, já era, morreu, acabou. Entendeu? Acabou, faleceu. E aqui também, olha lá, que beleza. Esses buracos de um assim é mais fácil de aterrar. Mas vamos lá, vamos parar de blá blá blá. Vamos andar um pouco, achar um pouco de comida, porque, cara, o inverno tá chegando. E olha lá, começou. Olha lá, olha lá, tá congelando as coisas já, mano. Tá congelando. Mano, 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 que cagada, mostra. Cagada, mostra. Deixa eu poder marcar aqui, Native Cooper. Mano, achei Native Cooper na superfície, mano, cagada, mostra. Deixa eu só fazer o seguinte, vamos pegar aqui pra gente tentar terminar a questzinha, né? Porque precisa terminar a quest, entendeu? Mas é bom, já deixei marcado aqui, porque aqui tem Native Cooper. Mano, é raro. Pelo menos desde que eu jogo o Terra Firmacraft, eu acho raro achar pelo menos o Native Cooper. Olha lá, cheat. Pensa que, cara, eu tô achando muita coisa em cima aqui, velho. Sério, eu não sei se eu tô procurando melhor, se eu tô mais assortudo. Mas eu tô achando muita coisa em cima da Terra aqui. Mas deixa aqui, belezinha. Porque aqui a gente já sabe que tem Native Cooper. E a gente vai dar mais uma procurada aqui, ver se pelo menos eu consigo pegar um pouquinho. Isso aqui é do Reach? Native Cooper normal. Eu acho que eu tenho que pegar 10 desse aqui, pelo menos pra dar continuidade na quest. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar alguns aqui. Aproveitar, né? Já que a gente achou fácil assim. Pra conseguir dar continuidade na quest. E eu vou dar continuidade aqui também na procura de Alimental. Alimental. Porque a gente tá procurando Alimental pra passar o inverno aqui. E... É necessário, né, mano? Não tem como muito fugir, não. Se a gente ficar sem comida, não é mais de fome, entendeu? Tem alguma coisinha, mas tá pouco ainda. Ferrou tudo. Agora tá tudo branco lá, mano. Tá tudo branco, velho. Tá nevando, rapaz. Tá nevando. Na verdade, nevando não tá, né? Apareceu o chão branco. Eu não sei se é alguma tchan que carregou agora. Não sei. Talvez quando eu voltar agora pra minha casa vai tá tudo branco. Mas vamos lá. Eu tô um pouco longe de casa aqui. É... Tá vendo? Eu tô um pouquinho longe. Eu tenho um monte de vaca pra cá também. Então eu acho que essas vaquinhas aqui, elas vão partir pra um lugar melhor, entendeu? Essa aqui é macho. Essa aqui é feminha. Essa aqui é feminha. E essa aqui é machinho, entendeu? A gente normalmente mata os machos porque, tipo, macho não dá leite, tal, tal, tal. Então a ideia é o seguinte. Eu vou matar uma das vacas. Um boi, na verdade, né? Eu vou pegar a carne dela porque eu tô precisando. Talvez eu mate mais de uma. É... Pegar o couro também porque é útil. E eu vou ver se eu levo pelo menos uma dessas vaquinhas lá pra casa. E olha aqui, mano. Tá pra jogar uma bolinha de neve. Tá nevando. Cara, uma coisa que é bonita é o seguinte. A neve em cima das árvores dessa aqui é muito bonito, cara. Olha lá que bonito. É muito bonito. Mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos matar a vaca aqui. É legal que as vacas, elas correm, triado, quando a gente ataca. Desculpa, vaquinha. Desculpa, cara. Nossa, quanta carne, velho! Veio! Armou. Armou. Matei a vaca. Deixa eu... Lotou de carne, entendeu? Vou fazer o seguinte. Vamos lá. Eu preciso liberar um pouco do espaço aqui. Vem você, você, você. Tu, tu, tu. Beleza. Sela de novo. Show de bola. As vaquinhas já viram que eu não sou... Eu só fiz por necessidade. Também não lembrava comigo. Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar aqui que aqui tem vacas. Porque é um potencial lugar que eu posso vir buscar. E vamos tentar levar essa vaquinha de volta aqui, menina. Porque agora a gente, pelo menos, tem comida, entendeu? E no pior dos casos, a gente mata uma vaquinha também lá em casa, se precisar. Vem cá. Vem comigo, menina. Vem comigo. Vamos andar nessa neve aqui, delícia. Vem, ti. Vem, ti. Bora. Galera, aparentemente tá normal aqui, vindo mais pro lado da minha casa. Nem cheguei muito longe de ir achar as vacas. Mas tá vendo? Tá bem definido qual chunk tá com neve ou não. Provavelmente seja alguma coisa de temperatura aqui, dependendo da região, não neva. É que nem no mundo mesmo. É que nem no Brasil, não neva. Não neva porque ele tá numa região que não neva, entendeu? E provavelmente o mapa deve ser mais ou menos assim. Ou, com certeza, deve ser meio assim. Ah, a gente tá ainda no early summer, early winter. Tipo assim, no começo do inverno. Provavelmente até o final do inverno vai começar a nevar mais e deve ter tempestade de neve. Não sei. Mas deve ficar tudo branco, mano. Deve ficar tudo branco. Mas, enquanto isso, vamos aproveitar que não tem neve, porque na neve a gente anda mais devagar e não é legal. E vamos levar essa vaquinha de volta pra casa. Beleza, galera. Tamo aqui de volta em casa. Consegui trazer a vaquinha sem salva. Já cozinhei a carne. Já tô bonito aqui. Já tô comendo tomate aqui também. Ó, e como eu disse pra vocês, tomate é vegetal, tá? Tá aqui duas vaquinhas fêmeas, uma macho, mas elas tão no buraco aqui. Eu não... Vaquinha macho, né? Na verdade é um boizinho, né? Eu não quero deixá-las assim, né, cara? Vamos tentar começar a fazer pelo menos um celeiro. Porque a gente vai ter mais animais também, além de cavalo e tudo mais. Então a ideia é construir alguma coisa aqui, aqui perto. E eu tô pensando em usar uma madeira diferente, galera. Eu tô pensando em usar essa madeira aqui, que é a do Towncraft. Porque a árvore... Eu consegui duas mudas dela muito fáceis já, né? Passando embaixo delas. E, cara, ela dropa muita madeira, velho. Ela dropa muita madeira. Olha isso aqui, velho. Isso aqui... Essas duas foi eu que plantei, tá ligado? Foi eu que plantei. E eu tô curioso pra saber se dropa tudo. Vamos lá, vamos lá. Vou quebrar uma delas, a outra eu vou deixar porque ela é bonita. E aí... Quebra ou quebra? Nossa, velho. Demora, mano. Olha que demora. 20% ainda. Caraca, mano. Será que quanto maior a árvore, mais demora esse negócio aqui, né? Tá acabando, vamos ver. Caiu tudo. Caiu tudo. Nossa senhora. É... Hum... Hum... Essa madeira aqui não é tronco, rapaz. Isso aqui vai dar facetar nas coisas pra eu construir aqui, mano. Rapaz, que bom saber disso. E outra coisa. Também não cai as folhas, entendeu? Aparentemente essa madeira aqui, ela tá caindo na condição normal do Minecraft, entendeu? É... Nem tão pesada ela é. Mas já vai ajudar, cara. Se dá pra construir com ela, já ajuda um pouco. A gente vai dar uma burlada no sistema aqui, né? Vamos usar o TownCraft pra conseguir os negócios mais fáceis. Deixa eu ver o negócio. Pelo que eu vi também, não tá caindo, tá vendo? Não cai stick. É, não cai stick. Faz sentido. Porque ela tá crescendo da madeira normal do Minecraft. Isso aqui, eu acredito que não era pra ser assim, né, cara? Nem... Apesar que ela tá redondinha. Por que ela tá redonda assim? Vai saber... Ô, rapaz! Vamos fazer uma plantação. Vamos fazer uma plantação de... Árvore do TownCraft. De Great Wood. Porque vai dar um monte de troco pra nós. Vai ficar mais fácil de construir. Ai, que beleza. Deixa eu estar indo aqui, ó. Eu já consegui mais duas saplings aqui. Isso é bom. Isso é bom. E dela não ter esse negócio normal... Só vê uma coisa. Será que ela segue também o esquema de gravidade? Não, ela é tronco normal. Deixa eu ver aqui. Nossa, mano. Nossa, velho. Eu não vou usar essa árvore nem ferrando, mano. Nem ferrando. Nem ferrando, velho. Ah, madeira, beleza. Olha o tempo que demora pra destruir esse negócio, velho. Caraca, mano. Que demora, velho. Que demora. Deixa isso aí, mano. Não vou usar, não. Tá. É bom, mas é ruim, né? Nada é perfeito, né? Nada é perfeito. Mas vamos ver. Pelo menos a madeira dela a gente pode usar. Entendeu? Já dá pra quebrar um galho. Dá pra fazer a parte de baixo. E assim vai. Deixa eu pensar... Onde eu vou fazer o celeiro. O celeiro, o ideal é que seja aqui do lado, né, cara? A gente pode... Eu posso tentar remover essas duas árvores aqui. Vamos removê-las. Porque elas estão atrapalhando, claro. Elas estão num lugar que não era pra estar. E a gente vai começar a construir o celeiro por aqui. Ele vai ser inicialmente pequeno. Entendeu? Inicialmente ele vai ser pequeno. Mas depois a gente dá uma aumentada nele. Eu acho que eu vou usar a madeira do TomCraft ainda pra fazer fence. Porque fence é um negócio chato de fazer, entendeu? Fazer fence aqui é bem chatinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se... Fence... Deixa eu ver aqui. Great wood. Não dá pra fazer fence. Que ótimo. Só dá pra fazer madeira. Beleza, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Vamos ver. Deixa eu só dar uma cavada aqui. Começar a montar mais ou menos como a gente vai fazer o nosso celeiro aqui. E... Eu acho que vai ficar aqui. Tal, tal, tal. Até aqui mais ou menos. Beleza. Vou dar uma cavadinha aqui. Começar a fazer. E eu já volto. É, galera. Vai demorar um bocado aqui. Mas é mais ou menos essa aqui a ideia, tá ligado? Vou fazer um celeiro desse tamanho assim. Ele vai ter telhadinho, belezinha. Talvez eu faça telhado com esse cara aqui também. Porém... Eu acabei de descobrir uma coisa ruim desse cara aqui. Eu não consigo colocar viga em cima. Tá vendo? Então eu vou tentar estruturar esse celeiro de forma que não precisa usar vigas. Eu acredito que só o tronco da madeira dá pra... Porque o tronco também tem meio que uma função estrutural. Entendeu? Mais ou menos. Eu tô testando ainda, né? Então eu vou ter que construir meio no teste aqui. Vai pegar mais madeira. É um negócio complicado, né? Terraforma Craft é muito teste. Enquanto isso, o inverno vem chegando. Mais e mais. Olha lá. Quanta coisa tá congelando tudo. Tá congelando tudo. E aí, cara? Eu fico devagar a rodo na neve. Pelo menos no gelo. Será que... Será que eu consigo ter... Podia ter um patinho de gelo, né, mano? Podia ter um patinho de gelo. Pra gente dar uma esquentada, tem um isquizinho aqui. Deixa ele por aí por enquanto. E, cara... Eu vou deixar o celeiro meio de lado. Aqui eu tô deixando um espaço que eu vou querer usar esses blocos aqui, ó. Igual esse bloco aqui de tete. Pra gente fazer ali, pra deixar onde as vaquinhas vão ficar, entendeu? Deixa eu ver quantos blocos eu consigo fazer aqui. Nove. Acho que nove vai dar pra pôr ali. Então a gente vai deixar. E eu tenho uma coisa que eu tava esquecendo. Eu tenho que ver a conquista que eu consegui por causa de ter pego o cobre, né, cara? Ai, faltou um. Por causa de ter pego o cobre. Deixa eu pegar aqui meu livro. Meus livros, eles estão... Nossa, terraforma crash é um negócio que demora pra progredir, tá ligado? Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora eu consegui quest. Show. Três unclaimed quest. A gente tem aqui um unclaimed quest. Show de bola. Consegui. Deixa eu pegar aqui. Tanto faz, né? Vou pegar na Tv Cooper mesmo. Abrir uma quest aqui do ingot. Ingot não é difícil de fazer. Eu deixo pra fazer no próximo episódio. Porque o ingot é só colocar naquele molde que a gente já fez vários, entendeu? Essas aqui eu já fiz todos. Provavelmente vai abrir. O double ingot é um negócio que eu tenho que mostrar pra vocês. Eu vou ter que fazer a forja e tals e tals. Aqui eu não sei porque que não abriu. Ah, provavelmente aqui só vai abrir quando abriu do tisel. Não tem problema. E eu acho que aqui, galera, aqui. Quando eu abrir isso aqui, provavelmente vai sair do pacífico, tá? Porque tem uma cara de zumbi aqui, provavelmente. E a gente tem mais algumas quests aqui que a gente conseguiu aqui. Que a gente conseguiu caolinite. Show de bola. E a gente conseguiu também bismutinite, cara. A gente conseguiu pelo menos um small bismutinite e um small spalarite. Que isso aqui, galera, é o que a gente começa a fazer bronze, tá ligado? Bronze já é uma liga, já é uma mistura. Só que, tipo, dá pra fazer bronze com casting? Casting é função? Aquele jeito que a gente faz? Dá, cara. Mas não é tão legal. O mais da hora mesmo é casting ainda, mas é fazer com esse cara aqui que é o Crustible. Só que, cara, eu tenho que achar a bada da putega do grafite, mano. Porque grafite é desgraçado pra achar, tá ligado? Vamos ver se eu acho. Isso aqui é o que? Cassetirit. Cassetirit também é importante. Cassetirit é tin, tá ligado? Tin é estanho. E ouro a gente já pegou alguma coisa. Ative gold nugget, nugget nugget, a gente não conseguiu. Prata também, a gente tem alguma coisa. Pra gente começar a fazer os três tipos de bronze aqui que a gente tem. São três tipos de bronze, eles dão armas um pouco mais avançadas e a gente já consegue partir, tá vendo? Pra uma parte aqui que é do metal. Aí depois a gente vai entrar na era do metal. Então, então, por enquanto eu tô meio empacado aqui na parte das eras. Tô bem evoluído aqui, tô meio empacado aqui também com a lã e um pouco com leite, tá? O leite, pra gente conseguir tirar leite da vaca, a gente precisa deixá-la mais feliz com a gente, não é um negócio tão simples assim, você tem que fazer... Eu não sei, tem que dar comida, entendeu? O problema é que não tem comida pra dar pra vaca, entendeu? Aí fica complicado, entendeu? Aí fica difícil, mas com o tempo a gente consegue. Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu só comer um pouquinho aqui. Já viram a ideia? Tamo no inverno, finalmente. Bom e ruim, né? Deixa eu cortar no meio esse bifão. Show de bola. Vamos guardar o resto do bife, né? Porque tá dando certo. Ah, uma coisa boa no inverno, que pela teoria... O que acontece? Temperatura cai mais, certo? Temperatura caindo mais. Os alimentos vão preservar melhor. Pelo menos isso o inverno tem de bom, né, cara? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá meio devagar aqui a série, por causa que, cara, demora pra fazer, mas eu espero que vocês estejam gostando. Eu tô sofrendo bastante, tô jogando muito esse mundo aqui pra ver se eu consigo evoluir. Só que toma tempo, cara, toma tempo. Não vou mentir, não. Toma bastante tempo. E é isso aí, galera. Então não esquece de sentar o dedo no like aí se você gostou do vídeo, pra fortalecer, pra me animar a fazer essa série aqui, porque, cara, é punk, é punk. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que comparam o vídeo até aqui. Um grande abraço. Não esquece o like. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.